Gente, eu nem ia gravar pra vocês, mas a gente veio aqui no Imácio, né? Porque tá chovendo hoje, hoje é sábado. E tá chovendo, aí eu acho que o programa de todo mundo é vir pra cá, porque tá muito lotado, olha só. Tá muito lotado, gente, muito lotado mesmo. A gente tá escolhendo aqui alguma coisa. Quer? Tá bom. Eu não gosto disso, gente, mas ele vai comprar pra comer com o irmão dele. E eu sou igual aquele meme, né? Eu ia pegar esse aí e ia fritar. Esse aqui é amor. Eu não sei. Esse aqui é caro. Meu Deus, gente. Olha só a lotação que tá aqui. Muito, muito lotado. Deixa eu vir aqui na parte dos queijos. O queijo que eu gosto não tem, só tem esse aqui que é temperado, ó. Eu gosto desse, mas tem esse temperado. Será que eu compro esse temperado? É pimenta, cheese. É, não tem. Tem muito. Não, mas eu queria um queijo simples. Esse aqui é bom também, né? Esse aqui é... Não, esse aqui nem queijo não é. De verdade, né? Assim, é um negócio meio diferente. Acho que eu vou pegar esse daqui. Temperado mesmo. E aí o preço é bom. Esse aqui eu nunca comi. Mas é bom. Mas vai ser ele mesmo. Tomara que seja bom. Eu gosto dessa marca, mas sendo o sem tempero. Aí eu peguei uma manteiga, gente. Vídeo? Tô fazendo um vídeo. Agora a gente vai pra parte das... O que é isso? Vem pra cá, amor. O que é isso? Esteve-á. Ah, esteve-á. Esse aqui é adoçante. Ah, minha amiga Shelly queria isso aqui. Era isso aqui que ela queria? Eu não lembro se era isso. Eu sei, é adoçante. Adoçante culinário. Vou até tirar uma foto. Vou perguntar se era isso aqui que ela queria. Esteve. Gente, agora... Gente, a Ana hoje tava uma chatice. Mas é porque eu acho que ela tomou a vacina, né? Ela tá meio chatinha por isso. Aí ela não quis ficar no carrinho. Ela teve que botar no negócio ali. Aí eu vou pegar aqui meu pão. Aqui, ó. Tem várias sobremesas aqui, ó. Isso aqui é cheesecake, eu acho. Não sei. Esse aqui é... Não, não disse, gente. Esqueci. Toma... Tira... Ah, tiramisu. Ah, esse aqui é cheesecake, né? Cheesecake. E vários hambúrguer. Macarons. Vou comprar pão. Esse pão ali, amor. Vou comprar pão normal, que é mais barato. Ah, isso aqui é bom, viu? Se foi igual ao do... Muffy. Muffy. Mas tem que ser tudo igual, pode ser um desse, um desse. Igual, igual. Deu? É. We can choose three, have a three taste. Ah. So choose two sides. Ah, o preço tá bom, gente. Não sei, né? Mas é mod. Me vi prison, ó, né? Fasted eye. Asset... Molo? Chacamã. Wait, wait. Eu vou olhar. Blueberry, hodun, chocop. E tem blueberry? Um, blueberry. Um, acho que é também. Bye, bye. Morning pan. Uma doce. É target. Chacamã. Eu vou olhar aqui as coisas aqui. Vou olhar aqui, gente, as coisas que tem pra comer. Tem um pão com queijo, pão com presunto, pão salsicha. É meio caro. Isso que eu já comprei, é bom. Esse daqui é bom também, mas é muito. Aqui tem os rocambole. Gente, eu comprei esse pão aqui. Comprei os muffins e esse negócio aqui de macaxeira frita, né? Eu nunca provei chips de macaxeira. Vou provar. A gente já tá indo embora. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ih, nem tá. Tá lotado. Gente, um inscrito perguntou como que a gente usa esse amolador de facas. É assim, ó. Ele molha a faca na água, né? E é só passar, gente. Eu nunca uso, não. Só quem usa ele. Mas é bem simples. Então tá aí. Eu disse que eu ia mostrar em vídeo como é que ele fazia. Tô mostrando aí pra vocês. Bem fácil, né? É bom, amor? Tô mostrando aí, ó. Não, não. Qualidade, não é legal. Ah, não. Esse aqui a gente comprou não é de boa qualidade, não. Não, não é de 10 produtos. A gente comprou no AliExpress, gente. Bem baratinho. Mas... 100 reais, 100 reais. 100 reais? É, foi menos de 4 reais. Então a qualidade é muito boa, né? Mas, enfim. No dia seguinte... Ontem a gente foi no Imart, né? Aí eu comprei essa... O que o meu nome disse? Cereja, né? Eu já provei cereja em calda, né? Que é a que vende no Brasil. Eu não sei se essa daqui vende no Brasil também, né? Deve vender, mas eu nunca comprei. Deve ser caríssimo. Porque em calda é caríssimo, né? Aí aqui tá na época, né? Então é um pouco mais barato. Aqui tem 700 gramas. A gente pagou... Não sei. Não sei quanto foi, né? Não esqueci, ó. Para aí, ó. Olha, ó... 14,000... 15,000, 10.000. 14,800, 10.000. 15,000... É, 15... 15,000, 11.000. Depois eu boto aí pra vocês. Aí, ó. Eu vou provar pela primeira vez. Assim, a cereja assim, né? Natural, né? Aí eu vou lavar aqui, né? Vou botar aqui pra lavar. Depois a gente vai provar. Cadê? Eu vou provar, né? Porque ele já... Ó. Vamos lavar. A gente colocou aqui o produto pra lavar, né? Aí pronto. Aí agora a gente vai almoçar. Vou mostrar aqui pra vocês nosso almoço. A Ana tá ali, ó. Esse restinho... É que é... Restou. Esse aqui a gente comeu outro dia e aí sobrou o Itaí, né? Aí esse aqui ele fez hoje, que é batata, né? Aí aqui, gente, tem... Esse aqui é cogumelo. E esse é... Não sei. Hoje ele ainda vai cozinhar pra semana. Hoje é domingo, tá, gente? Chegou da igreja agora. Aí tem arroz e feijão. Peraí, deixa eu abrir aqui. Aqui é kimchi. Aqui é kimchi. E queijo. Eu vou ter queijo também. Tem ovo, não tem carne. Isso aqui não é kimchi, não? O que é isso, amor? Como é o nome disso? Enfim, gente. É um negócio aqui. Apimentado. Esse é o nosso almoço de hoje. E a gente ganhou na igreja, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na igreja tem almoço, né? A gente pegou. O almoço... Tem o almoço noodle na igreja. No refeitório. E no kutu inglês sempre tem também alguma coisa. E hoje foi mandu. Esse aqui é mandu de kimchi. E esse aqui é mandu de carne. Aí a gente pegou também. Vai ser o nosso lanche da tarde. A Ana já comeu. Tá ali deitada. Então eu tô deixando ela só de fralda, gente. Porque tá muito calor. E é isso. Agora a gente vai comer. Gente, vou provar agora. Peraí que eu vou pedir pro meu marido gravar, né? Pra vocês verem minha reação. Provando isso aqui. Eu não sou muito de provar nada novo, sabe? É... Não sou muito boa de comer, não. Mas vamos lá. Vou provar. Vou provar agora, gente. Muito interessante. Minha esposa, posto, challenge. Mais só? Delicioso. É bem diferente da... Da... Em conserva, né? Bem diferente. Tem nada a ver, na verdade. É bom. Tá bom? Hum. Gostoso? É gostoso. Hum. Tem um carocinho. Interessante. Carocinho pequenininho. Mogo, mogo. É bom, é bom. Não é doce, não. Não sei se parece acerola. Similão à acerola? Não, acho que acerola é mais azedinha. Hum. Toma, mas isso? Mas eu acho que eu prefiro acerola, mas isso aqui é bom também. É porque acerola eu tô mais acostumada, né? Essa aqui é a primeira vez que eu como. Eu amo. Eu não gosto, porque tem caroço. Ai, acho. Não, mas acho que tem caroço. Não gosto. Eu prefiro morder E é bem... a cor Dá pra fazer geléia, né? Geléia de... Jelly Jelly Jelly? Cherry Como é o nome disso, gente? Português Ah Brasileira Especi o nome do negócio Cereja 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 Dá pra fazer geléia de cereja E fazer bolo Pode usar a fruta assim também Mas aí estraga muito rápido Se fizer a geléia dura mais Inclusive acho que vou fazer Alguma coisa com morango Porque tem morango congelado Vou fazer pro aniversário da Ana Acho que eu vou fazer bolo com morango Cake Strawberry O teu Máista? Máista Morango More delicious Ou Cherry More delicious Morango? Máista Mas é bom isso aqui Gente... A gente assinou Netflix, né? Só que não tem nada em português Nada com legenda em português Só as... Os... Os... Originais, né? Original em português, né? Por exemplo, o Whindersson Nunes Ou os filmes Brasil Ou de Portugal Aí tem em português Mas o resto só tem coreano Eu tava doida pra assistir aquela série do Sheldon Não sei se vocês conhecem, né? O jovem Sheldon Mas não tem gente Não tem a legenda em português Fiquei triste A gente vai ver se consegue alterar Mas... Não sei, sabe? Porque essa conta aqui é do meu marido, né? É aqui da Coreia mesmo, né? Antes eu usava a da minha cunhada E aí tinha todas as legendas em português Só que agora não pode mais, né? Por causa do país A Netflix Agora ele identifica o país que você tá e... Não dá pra usar A não ser que eu bote assim Que tô viajando Mas aí se eu botar que tô viajando Lá no Brasil O pessoal não consegue assistir Resumindo Fiquei sem Netflix Gente, a gente vai... Tá trouxa A gente vai ali lavar essas... Essas... É... Meu nome? Esse negócio aqui, sabe? Essas roupas Não é roupa exatamente É só os cobertores e tal Aí abriu uma lavanderia aqui perto da nossa casa Aí... Como as máquinas são maiores Bem maiores que a nossa, né? Compensa mais a gente levar lá Na verdade eu não sei se compensa mais, né? Mas... Enfim... A gente vai levar lá Preferiu levar pra lavar na lavanderia Do que lavar em casa Aí... Nossa! Muito calor Tá muito quente Aí... A gente vai levar Vai voltar pra casa E depois vem buscar Vou mostrar pra vocês essa lavanderia nova Porque abriu aqui perto Na verdade é... É em frente a casa do meu cunhado Em frente É perto da nossa casa, né? É verdade Falei errado Tem uma em frente a casa do meu cunhado Porque a gente já tá no verão Olha aí que legal, gente Parece que é bem pequenininha E é aberto 24 horas, ó Tem um papel eugênico aqui Por que esse papel? Não sei Fecha bem Fecha aqui Fecha amor Close Ai que porta pesada Pronto Aí ele tá ali comprando, ó Tem um monte de coisa doce Tem um monte de coisa doce, ó Tem um monte de coisa doce, ó Acho que é pra vender Ou é de graça, sei lá É que vende esses negócio aqui pra deixar o cheirinho nas roupas E aí Ai as máquinas Mas que não tem a de lavar sapato Ou tem? Tem não Ou que não tem a de lavar sapato Mas tem uma máquina de lavar e secar sapato A gente tá acordada Ela tá alô, medonada Não tem nada Aí eu coloco isso aqui, ó Pra cobrir no caso do soco Coloco assim E coloco isso aqui assim também, ó Pra não pegar soco Tá? Nela Você é uma esperta, pessoal Eu tô muito esperta Eu tô muito esperta Eu acho que ela já tá com fome Já em casa vou dar mais lixo a ela Aqui é de graça Eu achava que era pago, né? Aqui é de graça O que que tem aqui na Coca-Cola, amor? É uma... Livio Livio? É a Coca-Cola, você pode... Ahn, não... E o Coca-Cola? Vim? Ahn, tem... Abre aí a mão É uma geladeirinha Tem suco Vim? 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 Ahn... Vim? Ah, sim, é esse, a gente Você faz o... Vim? Vim? Aqui, né? No Google, não No label No label E aí você pode pegar um suco Olha que legal esse aqui Hum... Bonitinho, né? Cucu Esse aqui pode pegar, não precisa Eu não quero cookie, não Não quero, não Hum... Esse aqui eu não quero Esse aqui é chocolate Gente, a gente já colocou lá as roupas pra lavar Vai demorar uns 30 minutos, aí a gente vai voltar pra casa E só eu, ô sorvete A gente vai voltar pra casa e quando estiver perto de terminar Eles mandam... Quer dizer, é automático, né? Mandam uma mensagem pro celular do meu marido, né? Que ele cadastrou lá Achei bem interessante isso Mas enfim, é mais ou menos 30 minutos Aí, ó... Mostro aqui pra vocês É bem pertinho da nossa casa A gente vai dobrar aqui Dobrar mais ali na frente E pronto, já cheguei em casa praticamente Mas como eu não tenho nada pra falar Eu vou só gravar pra vocês Pra vocês verem como é bem pertinho Ah, eu boto uma musiquinha aí É isso Muito calor Muito quente Eu preciso de sovete Vamos olhar Liga, como é que você pode? Preciso Preciso Preciso? Preciso Preciso Sovete Preciso Necessário 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 Não, eu preciso Não, eu preciso Preciso Necessário 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 Não é legal assim Não é muito legal não Eu necessário Ah, necessito Eu necessito Eu necessito Que chama? Desteu Eu necessito Não tá comendo a mão Tá com fome Andando Andando É uma goiadeia Ah, tem uma goiadeia Olha, gente, o parquinho Já tem criança aqui, ó Já Acho que é umas duas horas da tarde Mas tem uns ladinhos de sombra E o povo já vem aproveitar, né? Porque hoje é domingo Eu tenho que aproveitar Hoje é domingo e tá fazendo som, né? Porque ontem tava chovendo Não sei se eu mostrei pra vocês Que eu só gravei A gente foi no Emarte, né? Porque tava chovendo E aí não tinha nada pra fazer Peraí, deixa eu ver como é que ela tá Tá bem Vou fazer o leitinho dela Vou chegar em casa Ó, estamos chegando já, gente Ó, chegamos, gente É bem pertinho da nossa casa Vocês viram? E aí agora a gente vai aproveitar nosso domingo E... Tomar um sorvetinho A gente... Depois de... Já é seis meses, né? Depois que a gente foi lavar a roupa, né? Aí meu marido foi lá ainda duas vezes Botar pra secar e depois pegar De pegar, né? Pra trazer pra casa Só que eu não fui por causa Que eu tava cuidando da Ana, né? E tava muito quente Aí agora já... Tá mais fresquinho Já é seis e meia Só que... Aqui só vai anoitecer lá pras oito horas Aí a gente vê só aqui Dar uma voltinha no parque A Ana Aqui ela Deixa eu mostrar ela pra vocês Mamãe! Que legal! Que legal, meu amor! Aí tá olhando as crianças brincar E é isso, gente E é isso É assim que vai terminar nosso domingo Domingo A gente tava assistindo Netflix Algumas coisas, né? Que dá pra assistir em português E... E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Né? Tchau, amor! Espero que vocês tenham gostado de passar o domingo com a gente E o sabor também Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Princesa Ai, que linda da mamãe Ai, que linda da mamãe Que princesa da mamãe Eu tô com a gente Não sei se que vocês têm gostado E eu vou deixar o domingo com o domingo com a gente Eu estou com a gente E eu vou deixar o domingo com a gente Legenda Adriana Zanotto